O que é isso do lavado? Mais com o que? Motor, suspensão, caixa de marcha. Só escritor. Botaram hoje de manhã debaixo da nossa porta. É o quinto mês sem pagar aluguel, Raul. Tá avisando que a gente tem até domingo pra cair fora. Foi um amigo meu de infância, pulou do edifício onde morava. E qual é o edifício? É o edifício maréga. São os canalhas. Só querem se aproveitar de mim. Você tem esperança que ela volte o dia? Logo meus dedos abrirão caminho através dos cabelos limpos e macios. Canções como as que nenhuma rádio toca. Toda tristeza escarnecendo em correnteza. Tem os cem anos que eu não dou. Provaremos as ilhas e o mar. Provaremos as ilhas e o mar. Continuamos vivos.